É uma notícia que mexe com você, você trabalhador, contribuinte, pagador de impostos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, chegaram ao entendimento sobre a medida provisória da reoneração da Folha. De acordo com informações que foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo, após o encontro de ontem, eles desenharam uma proposta para superar aquele mal-estar entre o Congresso e também a equipe econômica do governo. A ideia é apresentar duas MPs, duas medidas provisórias. Uma para cancelar a reoneração, respeitando a desoneração para os 17 setores da economia e municípios, e uma outra para manter a revogação daquele programa emergencial de retomada do setor de eventos, além do limite de compensação de créditos para pagamento de impostos. São assuntos que a gente vai procurar entender agora com os nossos comentaristas. O Alan Gani, que sempre participa do 3 em 1, está com a gente aqui nos estúdios em São Paulo, no programa Os Pingos nos Is. Gani, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Já estava meio na cara que essa proposta de reonerar a folha de pagamento não avançaria, porque naturalmente o Congresso não iria ceder. Mas como observa essas tratativas e negociações entre o Congresso e também o governo federal? Acha que pode ser uma boa retirar a história da reoneração, mas manter os dois outros itens? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência. Ontem mesmo, no 3 em 1, eu dizia que tinha um método essa medida provisória, que era exatamente isso. Eu falei, colocaram essa medida provisória para perder, mas já travaram uma negociação ali com o próprio Rodrigo Pacheco para depois colocar ou um projeto de lei ou uma medida provisória com mais tributação. Era um balão de ensaio, um teste para colocar ali mais tributação. E, dito e feito, exatamente isso aconteceu. Porque, Caniato, não tinha o menor sentido o governo ter uma esperança de passar uma medida provisória após duas derrotas a caixa pante no Congresso Nacional. Primeiro porque foi mantido a desoneração para os 17 setores e depois o presidente Lula vetou e derrubaram o veto. Então, qual era o sentido dessa medida provisória? O governo, o PT, não é bobo nisso. Eles têm método. E justamente foi já preparar esse terreno, já travar essa negociação e ali colocar uma tributação para o setor de serviço. Em outras palavras, acabar com aquele benefício que tinha na pandemia. Agora acabou a pandemia, então tributa. E também limitar os créditos tributários aí. E isso abre aí um espaço no orçamento do governo, maior arrecadação. Então, estava dito e feito e o caminho vai ser esse mesmo, né? Grosseiramente, é como aquela pessoa que estabelece um valor mais alto para um carro usado e numa negociação ele vai diminuindo, baixando o valor. De continuo, nosso gira inicial de análises. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Roberto Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso... O Mota, então, ele não está disponível. A gente vai reconectar com o Mota bem na hora que eu ia chamar. Tivemos um problema nessa conexão com o Rio de Janeiro. Então, vamos chamar o Cristiano Beraldo, tá ok? Tá, então daqui a pouco eu chamo o Roberto Mota e o Cristiano Beraldo. Agora, Alangani, é importante a gente destacar para a nossa audiência que os representantes desses 17 setores já alertavam sobre a possibilidade de uma demissão em massa caso a reoneração prevalecesse. Então, a gente compreende bem que essas tratativas avançam no sentido de manter aquilo que foi definido pelo Congresso Nacional. Agora, queria que você explicasse para a nossa audiência a manutenção dos dois outros itens que estavam previstos nessa medida provisória. porque um programa para socorrer o setor de eventos foi estabelecido durante a pandemia de coronavírus, além da questão que envolve os créditos tributários. Isso pode, de certa maneira, atender em parte os anseios do governo, Gani? Eu acho que sim, né? Aliás, o governo colocou a reoneração dos 17 setores sabendo que iria perder, né? Então, naquela negociação, você já sabe aqui, ó, aqui eu vou ceder, mas nesses dois pontos aqui eu gostaria de ganhar. Eu estou te oferecendo isso, mas em compensação preciso ganhar aqui. E aí, é claro que abre uma maior arrecadação. Não tanto no setor de eventos, a arrecadação prevista, né? Com o fim do benefício fiscal é na ordem de 6 bilhões. É claro que tudo isso, Caniato, são estimativas. Agora, a compensação de créditos tributários, né? Você tem um limite para compensar esses créditos tributários. Aí, na prática, você pode abrir um espaço de 15 e 20 bilhões. Agora, de qualquer modo, o que isso mostra? Mostra que o governo, ele está desesperado por dinheiro. Porque ele tem um plano econômico que é muito claro, que é arrecadar mais. Ele quer cumprir a meta fiscal, mas não pelo lado do gasto, cortando o gasto público. Não, não. Ele quer aumentar os impostos. E isso está em linha com essa visão desenvolvimentista, que é este Estado como o protagonista, o propulsor do crescimento econômico. Então, o Estado precisa de bastante dinheiro para dar crédito subsidiado via BNDES, para estimular o investimento via PAC. Então, é o Estado como o motor central da economia. No meu entendimento, essa fórmula, ela já foi adotada no passado e ela não deu certo. Ela começou a ser adotada no segundo mandato do presidente Lula e ela se intensifica durante o primeiro mandato do governo Dilma. E a gente viu todos os efeitos desta política econômica de mais Estado, de gastar mais. Que foi duas quedas consecutivas do PIB no ano de 2015 e 2016, de uma magnitude de pandemia, sem ter tido pandemia, e uma inflação de 10%, também sem ter tido pandemia ou sem ter tido guerra. Então, esse protagonismo do Estado e do aumento da arrecadação com o gasto público, eu acho que não é uma fórmula bem sucedida para o país, Caniato. É isso. Girando os nossos comentaristas, agora sim, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, boa noite, seja bem-vindo. Muitos assuntos para a gente tratar nesta edição de Os Pingos nos Viz. Agora, estava na cara que essa história de reoneração da folha de pagamento não iria prosperar. Dificilmente o Congresso Nacional iria ceder e permitir uma reversão daquilo que o Congresso já tinha definido. Agora, está na cara que o governo vai pensar em uma alternativa para aumentar a arrecadação. Basta ficar atento de que maneira isso vai acontecer, né? Está tudo na cara, Daniel, porque ninguém faz mais questão de disfarçar nada. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, nossa querida audiência. É uma maravilha ter o Alan Gani aqui no programa, porque ele consegue explicar coisas difíceis, complicadas, de uma forma muito clara. E ele disse, explicou claramente no que consistiu essa história da MP. Foi um truquezinho, um malabarismo, né? Um truquezinho feito com a mão esquerda, enquanto a gente estava olhando, a mão direita estava fazendo outra coisa. Toda essa discussão sempre volta para o mesmo ponto. Cobrança de impostos. O governo quer cobrar mais impostos. Porque o governo, como o Alan Gani explicou, o governo se sente como sendo a solução para as nossas vidas. As pessoas que estão no governo têm a convicção que sem eles a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue educar os filhos, a gente não consegue nem votar. A gente precisa da orientação iluminada do governo a toda hora, a todo instante. E é lógico, isso custa muito dinheiro. Então, o governo tem que cobrar mais imposto, mais imposto. Só que o contribuinte não aguenta mais pagar imposto. Mas, de que adianta a opinião do contribuinte? O que importa é que dois políticos centram num gabinete, combinam lá alguma coisa, depois anunciam a grande medida para o resto do país. E para nós, só resta aplaudir ou chorar. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Aparentemente, a reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco foi produtiva, né? E eles devem ter escutado, inclusive, a sugestão do Mota no programa de ontem. Eu acho que eles estavam com o televisor ligado, não é possível, porque a EMP vai ter exatamente o destino que o Mota sugeriu, né? Vai ser jogada fora. Agora, eles vão formular um novo texto sem a história da feoneração. Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Gani. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos Nuzis. Olha, na verdade, esse encontro, ele foi produtivo para eles, para esse ambiente político, porque, na verdade, ali se confrontavam dois interesses particulares. Não vou dizer nem pessoais, apesar de ter muito de interesse pessoal nisso, mas interesses. De um lado, o presidente do Senado tentando se equilibrar ali numa posição de poder junto a seus pares, sabendo que o pedido do governo era um pedido completamente impopular dentro da casa, porque, afinal de contas, o Congresso já tinha se manifestado e resolvido sobre essa questão. E, do outro lado, o interesse de Fernando Haddad de entregar aquilo que o governo precisa, que é a arrecadação. E ali não tinha uma discussão de projeto de país. Isso, eu repito isso aqui todas as noites, porque isso é o que mais me incomoda no Brasil. E a gente vê essas discussões políticas, as pessoas que estão em posição de decidir sobre o que fazer com o Brasil, como melhorar o futuro do Brasil e dos brasileiros. E aí a discussão sempre cai numa discussão mesquinha, uma discussão primária, uma discussão que realmente não agrega nada no longo prazo. Esse é o nosso grande desafio. A única coisa que esses encontros acabam agregando é custo para o consumidor, para o contribuinte, as pessoas comuns, aquelas pessoas que votam e escolhem os governantes, no fundo, vão ter que trabalhar mais para pagar mais imposto, para aumentar a sua cota de contribuição diante de uma ineficiência governamental, digamos assim, no sentido de dar algum retorno para as pessoas. É disso que você está, o governo está lá para trabalhar, de fato, pela população, entregar um bom serviço para a população. E como é que a população é vista? Ela é vista sempre pela Receita Federal, já que estamos falando com uma arrecadação, como quem está errado. Seja o contribuinte de pessoa física ou jurídica, está sempre errado, está sempre devendo. É impossível, praticamente, você ter uma decisão administrativa em favor do contribuinte. O contribuinte é que vai à justiça buscar os seus direitos, aí fica lá 20 anos, 30 anos, para ter uma decisão favorável. Na hora de receber, não recebe, porque é um precatório. Na hora de pagar o precatório, não paga, porque aí tem que parcelar, porque não aguenta pagar. Então, o contribuinte é isso, é aquela figura humilhada, que tem o peso todo nas suas costas, mas ninguém dá bola para ele. Aí ficam aí os gabinetes decidindo a vida de todos nós.